Fala, galera medonha! Bem-vindos a mais um episódio de Outlast. Bom, pessoal, voltamos aqui a sufoco e bora lá, que tamo num hospício, pelo jeito, né? Bando de louco aqui embaixo. Ok. Tá bom. Só tem louco aqui, beleza. Tá bom, tem um tiozinho aqui, tô na labê, beleza. E aí, não dá pra ir? Tranquilo. Tem um tiozinho ali embaixo, tranquilo. Não, tranquilo não tá, né? A gente não vai se enganar, na verdade. Imagina quem tá aí dentro, né? Caraca. É, Champs. Nossa. É, fica aí, meu amiguinho. O que tem aqui dentro? Olha. Acho que teu amigo aí tá meio morto, meu amigo. É, e aí, vamo conversar, tu vai me atacar, né, ô rapaz? Rapaz, mas tu tá bonito, hein? Que isso? É só gente bonita aqui. Talvez o homem do Padre Martim. Talvez, ele parece... Bom, já descobriu o cara aquele do Professor Javier. Beleza. Beleza. E aí? Beleza, né, então a gente vai usar aqui um modo noturno, vamos ver o que temos aqui. Não tem nada. Tá, tô num lugar com um monte de gente louca que quer me matar, eu tô sentindo. Escuto barulhos sinistros, beleza. Eu quero ir embora daqui. E aí? Rapaz, a perna não tá boa, meu amigo. É, não vou confiar neles, meu amigo. Fica tranquila. Não, não é. Eles estavam esperando por nós. Esse lugar. O que é isso? Caraca, me escondi embaixo da cama. Olha. Olha aí, aprendi a me esconder embaixo da cama, hein. Olha. Tá, rapaz, tu tá meio mal aí, né? Beleza, vamos lá, vamos ver o que tem pra cá. É, rapaz, a coisa aqui tá feia. É, meu amigo, a vendedora. É, rapaz, a vida não é boa, não. Tá bom, bloco B. E aí? Vamos ver aqui. Caraca. É, meu tio. Tá, tu me deixou com medo aí, meu tio. E aí? Aquele cara vai sair de lá, né? Eu tô sentindo que ele vai sair de lá. Ele vai sair de lá e vai... Não dá procaria. O que que temos aqui? Cara. Ô. Galera aqui é... Bem apessoada, hein. Beleza. É que eu tô voltando. E aí, rapaz? Fala comigo. Caraca. Será que tem algum duto aqui de ventilação que a gente consegue ir? Vamos ver aqui. Por cima. Não. Tem que ter ele em cima, mas não é aqui. Ô, rapaz. Arromba isso. Chuta, rapaz. Vamos ver. Lá por baixo, então. O que que eu deixei de fazer? Na corrida. É. Uma coisa aqui embaixo. Aqui. Beleza. Vamos ver. Vamos lá, então. Vamos ver. Aqui não tem nada. E na verdade, eu acho que eu não tentei abrir a porta daquele meu amiguinho, né. E aí, meu amiguinho. E aí, rapaz. Você é bonitão, hein. Vamos ver o que tem por aqui. Tem um duto. E aí, campeão. Tá ruim a coisa aí, hein. Vamos pra cá. É, vai ter algo que dá pra me esconder aqui. Certo que vai ter. E aí, meu amigo. Como é que estão as coisas aí? Bate na porta ali, arrebenta. Tá, não é por aqui. Vamos ver. Esse cara aqui. Tá ruim. A coisa tá ruim. Vou testar todas as portas de novo. Pô, é ruim, hein. Tá, é aqui, né. Beleza. Ai, ai, ai. Olha os gritinhos. Caraca. Vamos lá. E agora? E agora? Ai, filha da mãe. Filha da mãe. Cretinho. God damn it. What the fuck is the matter with you? You weren't invited to this, you goddamn sicko. É, eu sou doente. Tu é o quê? É, rapaz. Vamos abastecer aqui, que a coisa tá ficando sem bateria. Olha. Vamos pra trás, né. Porque tem uns carinha ali meio... Vamos botar assim. Maluco? Caraca. E aí, seu guarda? Não tá numa boa. O que temos aqui? Para chegar a terra beirada, deve inverter ela. Beleza. Tá, mas deve ter mais coisa por aqui, né. Vamos lá, vamos lá. Vamos explorar. Explorar, porque a morte deve estar aqui na frente, né. Vamos ver o que tem por aqui. O que que temos aqui? Um guardinha. Guardinha e a morte, né. Pô, tudo fechado. Cadê a Master Key aqui? E aí, dá pra pular? Não, não dá pra pular. Não, tá. O cara não pula isso. O cara faz marcou no início do jogo e não pula isso. Tá bom. Legal. Então tá certo aqui mesmo. Vamos lá, vem por aqui. Beleza. Vamos lá. Alguma coisa vai acontecer aqui. Sinistro. Tô sentindo. Tô sentindo. Tô sentindo que vai acontecer alguma coisa sinistra. Vamos lá, vamos correr. Oi. É, meu amigo. Eu não tenho ideia do que eu tô falando, mas a coisa tá feia, meu amigo. E aí, o que que temos aqui? O meu tá fechado. A galera tá mal, hein. Siga a trilha de sangue. Siga trilha de sangue para sair. Ah, é. Deus sempre dá para aquele que quer que segue o sangue. Claro. Tranquilo. Beleza. É, salvando, né, pessoal. A gente sabe o quanto tá salvando. Uma coisa, né, vai acontecer algo sinistro. Opa. Virei uma bateria. Aqui, beleza. Ua. Vamos lá. Cagassem coming, certamente. Escuto vozes. Escuto vozes dizendo que aqui embaixo há alguma coisa. E eu estou embaixo. Isso não é legal? O que tem aqui, meu amigo? Opa, temos um arquivo aqui, hein. Vamos ler o arquivo. Jota aqui. Doutor Zeikner, sei lá como é que se fala isso. Me deu sua informação de contato a respeito do cancelamento do programa de arte. Meu paciente, Martin, em alguma coisa, fez enormes progressos em seu tratamento devido a sua pintura com seus dedos. Hum, monstro. Alguma coisa bizarra aí na frente. Apenas uma semana desde que o programa de arte foi cancelado e suas afirmações esquizoafetivas de um tipo de chamado superior aceleraram muito. Por favor, deixe o rapaz pintar com seus dedos. Os poucos dólares que você está economizando com tintas são sugados pelos custos da Closapina. Nossa, isso é um remédio, né? Óbvio. Eu não consigo entender a lógica disso, a não ser que Murkoff queira que seus pacientes se tornem mais distantes da realidade. É, agora vai ter um rapazinho aqui que vai ser o cara dos dedinhos, né? Cantar a musiquinha da Eliana agora, dos dedinhos. Estou sentindo. Vamos lá. Vai, vai ser. Vai ter alguma coisa aqui. Aqui tem uma porta. Aqui está fechado. E beleza. Vamos ver aqui. Dá para chamar esse elevador aqui? Vamos ver aqui. E agora? Olha o infarto. Não. Ainda não infartei. Beleza. Tranquilo. Mas tem uma luz aqui. Tem um cara aqui. Vejo movimentos. Tá, tranquila. Bora lá. Eles não foram experimentos. Eles foram... Rituals. Um cara. Escondido no armário aqui, hein? E aí? Tem nada aqui? Tem alguma coisa aqui. Não é possível. Alguma coisa eu estou fazendo de errado. Vamos ver aqui. Alguma coisa. Vamos lá. Vamos lá. E aí, rabaz. Esse aqui é o padre? Se não é, parece. É o padre. Peraí. Esse não é o padre, né? Eu não quero que o padre está preso. Caraca. Se o padre está preso, a coisa é feia. A coisa é feia, se o padre está preso. Ai, ai, ai. Vamos lá aqui. Confidencial. O que temos por aqui? Temos alguma coisa? Tinha uma atenção? Não tem nada, né? Para ir embora? E aí, tu vai embora e vai dar problema? É isso mesmo? Tá, né? Inativo. Vou dar uma travada no jogo aqui. Beleza. E aí? Vamos passar aqui. Opa. Pulamos. É, a galera é gentil aqui, hein? Eu gostaria de ficar quieto. Tu fica aí, né? Então, tu fica aí. Tu fica aí que eu não te incomodo e tu não me incomoda. Mas essa é a regra. Beleza. Vamos lá. Vamos correr. Pô, droga. Corre, filha da mãe. Corre. Corre. Oh. Corre. 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 Caraca, cretina. E eu fui para o lugar errado? Ah, filha da mãe. Tá entendendo o que eu tenho que fazer. Vamos lá. Vamos lá. Pula, champs. Pula. Pula. Será que tem que chamar os dois? Olé. Vem, 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 vem. Vem, champs. Caraca. Sério? Ah, corre. Corre. Corre, pente, pana. Corre. Vamos, amiguinho. Caraca. Corre. Pula, pula, pula. 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 Boa. Boa, barbou. Boa. Pula, pulou, pulou, pulou. Kibe. Kibe, vem, vem. Corre, corre, corre. Se esconde. Tá, ele não se amediotou. E aí? Beleza. E eu vejo ele como? Beleza, ele tá voltando. Isso é bom. Passos indo embora. Caraca. É. O vídeo de hoje foi pra aprender a se esconder em armários, é isso? Que sinistro. Vamos lá, vamos avançar. Poderia ter que ter aberto isso aqui, né? Caraca. Vamos ver aqui. Beleza. Então, olha, esse aqui parece ser mais pacífico. Ou não, né? Eu vou ficar quieto. Será que ele foi embora? Podia, né? Podia. Não tô vendo ele. Não tô vendo ele. Boa, acho que ele foi embora. Aí, rapaz. O que que vai acontecer aqui? Perca o botão. Follow the blood. Beleza. E aí? Ok, vou seguir o sangue. Mas, tem que voltar, né? Ah, cretino. Cretino. Palhaço. Não era por aqui. Filha da mãe. Vem. Vem. Ah, tu vem devagar ainda. Tão cretino, né? Jason Voorhees. Vem, rapaz. Cara, se eu tivesse um cano, eu ia te cagar a pau, velho. Opa. Esse aqui, ele ficou rápido agora, né? É. Vem. Vem, meu amiguinho. Vem, meu amiguinho. Espero que ele venha. Galera, esse jogo só tem que ficar se escondendo. Porque eu só queria um pedaço de cana pra dar na cabeça dele. Ó, eu tô ouvindo ele chegando. Espaço. E aí? Será que é pra ir embora ou eu passo chegando? Sinistro, hein? Ah, vamos lá, hein? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, coragem. Coragem. Mas eu quero ver aquele arquivo lá, na verdade, hein? Isso, campeão. Vai lá. Ah, cretina. É chato pra caramba, hein? Beleza. Beleza. É, tá com um pouco de sangue aqui. Para saltar e pendurar o barra de espaço, continuando pela beirada. É, rapaz. Tá certo, vou ter que saltar. Vou ter que saltar aqui. Beleza. Galera, vou baixando esse vídeo por aqui. Ele ficou um pouco longo. Talvez tem que fazer um pouco de corte aí. Não levem a mal. Mas pelo menos aqui, pelo menos já aprendi realmente. Falta um cano ou uma espada, sei lá, uma clava, alguma coisa nesse jogo. Eu já sei que não tem. Tem que se esconder. A moral do jogo é essa. E aí, a gente vai progredindo. Mas realmente, esses caras aqui, tá tenso, galera. Pessoal, se curtiu, deixa aquele like. Se não tá inscrito, se inscreve. E a gente se vê num próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri